E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardas Mobile e nós temos aqui o desafio limitado do Tarkus ou Tarkus, mas vamos lá. Esse aqui é meio difícil, sabe por que? Tem esse monstro aqui, Baldur, eu vou explicar para vocês, né? Tem o Baldur aqui, que você tem que matar ele, porque ele tem um monstro aqui que fica na frente dele, esse Territ. Esse cara, ele não morre se você não matar o Baldur. Mas é que para alcançar esse demônio, ele fica bem afastado, então você tem que pegar um herói que ataque todos os heróis, ou que ataque de longe, ou que tipo, vá até por trás, entendeu? Eu vou explicar para vocês. Eu tentei várias combinações, então, qual que você tem que fazer? Que deu certo para mim. Você tem que colocar um tanque, então pode ser a Cavaleiro Rosa ou o Arauto da Luz, tá? Então eu vou colocar a Cavaleiro Rosa que eu gosto. Você tem que ter uma cura, que é a Prima Dona. Tem que ter um... O pessoal estava usando dois heróis que atacam por trás. Opa, né? Que é o Sombra e a Skullet Bolt, ok? Ela tem um Especial que ataca por trás, né? Vai ser que esse Sombra é muito fraco, ele morreu muito rápido, então eu descartei esse bosta. E no lugar, eu vou colocar esse aqui, Corvo Negro, que ele tem um Especial que ataca todos os inimigos. Então, essa vai ser a combinação, tá? Um tanque, que você pode trocar também pelo Arauto da Luz. Um Especial que ataca todos os inimigos, de uma vez. Um que ataca por trás e uma cura, ok? Então, esse aqui deu certo na minha conta secundária. E esse aqui é oficial na conta principal. Então, vamos lá. Já posso usar, mas eu não vou usar agora, porque senão depois ele vai buscar, entendeu? Aí você... Você não pode deixar ela morrer. Pronto, entendeu? Então, a primeira fase é de boa. Só não deixa a Skullet Bolt morrer, tá? Que ela que é a principal. Que ela vai fazer a diferença. Aqui, ó, tem esse aqui. Esse bicho aqui, ele não morre. Enquanto o Bolder não morrer. Entendeu? Então, você tem que fazer de tudo pra... Primeiro, mata esses... Esses pião aqui. Pra, tipo... Facilitar sua vida. Então, ela tá matando, ó. O T-Hit aqui, esse boss aqui. Acho que o nome dele é T-Hit, né? Aí você usa especial pra... Eu tentei usar perseguidora, mas perseguidora não alcança lá atrás. Então, esse é o combinação que eu achei mais adequado pra mim. Ó, esse T-Hit aqui, esse de pedra, ele não morre nem a pau. Então, quem é que vai fazer a diferença é esse Skullet Bolt. E esse Corvo Negro, entendeu? E algum especial da Cavaleiro Rosa e desse que vai até o final, né? Então, essa última fase você não consegue por causa de tempo. Porque você não consegue matar esses... Esses demônios aqui, né? Então, vamos, vamos aqui pra trás. Ó, mantenha a Skullet Bolt aqui atrás, tá? Ó, mantenha, mantenha ela aqui atrás. Ela que vai fazer a diferença. Nem foca nesses dois aqui, porque esses caras não vão morrer. Esses dois não vão morrer, esses dois à frente. Só foca nesses de trás. Entendeu? Ó, morreu um, morreu outro T-Hit aqui, entendeu? Ó, foca nesse cara. Esse cara não vai morrer se não morrer esse cara, o Boldur. Então, é de boas, cara. Depois que você entende o macete, você consegue fazer tranquilamente. Então, é isso, gente. Então, foca na Skullet Bolt desse cara e todos os outros heróis atacando o Boldur, ok? Então, é bem de boas quando você entende o macete. Belezinha? Então, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou desce o like. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. E aguardem os próximos episódios. Valeu!